Ih, alá, a veia bateu as botas também Foi dessa pra melhor E agora, doutor, vou ficar com a parte dela? Não, não mesmo Se eu acontecer com ela, vai ficar tudo com os filhos Ah, minha filha, minha filha Ressuscita, Jesus, ressuscita Hortência, Hortência, Hortência Estás viva, estás viva Todos cantando, todos cantando Aleluia Aleluia Caraca, velho, se liga na onda desse povo Olha que doideia Conseguiu O que você acha daqui? Mandando brunete a ver se não era que a gente não era essa, amigas Abelha, rainha, você não acha que devemos levar e telefonar para fora daqui? É, a operária tem razão Se ela esmaiar, o público não vai ser legal E o que a gente faz para sair daqui? O que a gente mais sabe fazer de melhor Ué, cadê a operária? Ah, é que de vez em quando ela vem com os colégios, assim Ah, deve ter que ir usando Então, na época, eu tive que fazer só assim mesmo Nossa Fiquei sabendo que é com um, ó Você é tremente, querido Esqueceria, querida O negócio é o seguinte Vamos lá para a família resolver Mano a mano Querido Cai tempo Sabe o negócio de conselho? Não é jeito nada não Vamos lá Será boa a zona, querida? Pula no peito Vem, Sujana Caramba Caramba Ramires, com sua presença, eu já acordo Os tênis precisam descansar, minha flor Com tua presença, eu já não penso em nada, mas Ô véia, para de bancar A novela me esticando e vem dar atenção para a tua nora Vem, donas, tua bunda, tua bundeta Deixa minha bunda, paradis Os telos na bosta humana Eu não mereço isso Quero saber que você suma Arrega-lhe cu daqui Escuta aqui Eu também fui parido do cê E eu também tenho direito nessa herança, tá ligado? Igual todo mundo aqui tem Que eles abertam De onde surgiu essas tatuagens? Essas tatuagens aqui, ó Sou eu Eu me descobri, tá? Na moral, eu me descobri com essas tatuagens Eu não mereço isso E de onde saiu essa puta gota? Ó, escuta aqui Tu me respeita, hein? Tu respeita ela 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 saiu da casa dela Não fala assim na princesa Vocês vão matar a tua madre Ela, ela, ela só fala espanhol agora? Veio um defeito? Defeito? Você parece assim Eu é que tenho defeito? Ih, ela ligaram até que ela saiu da maluca, mano Maluca? Carlos Alberto, essa louca Fez lavagem em você? Eu não sou fúrgula pra comer lavagem Ela te transformou, meu filho Ah, escuta aqui, sogrosa Você não me chama de sogra não É a palavra que você tem na sua vida Não foi, mano Escuta aqui Eu não transformei ninguém, não Tá ligado? Carlos Alberto tá comigo Porque ele quis, mano Ele, ele que quis Cara, tipo A gente andava com o tigrão Daí O tigrão E a firma dele Apresentou nós Tigrão? Meu filho É com esse tipo de gente Que você anda? Não fala assim do tigrão Amelita Se acalme Tente dialogar Dialoga a mão na raba dela Esquenta a cara dela Com uma voadora Faz essa cabrita comer grama Diabo Já chega de tantos conselhos ruins Fique quieto Meu querido Eu fui contratado pra isso Eu vim aqui pra botar fogo Se fosse pra ficar em silêncio Seria o Chapman Amelita Amelita Ame a seu próximo Mas ela tá longe Não tá próximo não Laça o salto na cara dela Vem Vem Já tô indo Vem Cai dentro Cai que eu vou te mostrar Quem que é a mulher de mim Tô quase aí Isso a gente conseguiu A gente desmaiou a muscatóide Não Vitória O que você fez Amelita Amelita aproveita Que essa vagabunda tá desmaiada Pega o corpo dela Joga no vizinho Toca a campainha Amei Pena que a gente tá no meio de nada Não tem vizinho Eu acho que ela tá morta Que morta Suzana Ela tá desmaiada Eu acho que ela tá morta Tá desmaiada Querida Tá morta Desmaiada Ai já chega E agora o que a gente faz É só Calma Calma gente não Vamos entrar em pânico Por favor É só Vovô Ai meu Deus O que a gente vai fazer Caixou O que é que isso tá acontecendo aqui Tá tudo ótimo gravatinha Tem certeza Vocês parecem meio Tá tudo ótimo Eu acho que ela tá morta O que ela disse Ah a Suzana não disse nada Ela só tá enchendo o saco Bom tudo bem Eu vou entrar então Se precisarem de qualquer coisa Eu estarei ali dentro É isso vai Vai pra lá Essa puta que varia Ah mas eu tenho medo de gente morta Eu tô morta Levanta daí Suzana Ai meu Deus O que a gente vai fazer agora Ai eu não sei Vovô você falou pra não entrar E vai pra mentir É de mal Meu Deus O que a gente faz Você interrompou Ela não tá morta Suzana Pera Eu acho que tem um porão nessa casa Agora você falou alguma coisa que é Mas como que a gente vai levar Essa baleia virgem de 380 quilos Por 2 metros de ano Mas não sei quanto de tonelada Ai caramba Vai garra de lá Sai daí Suzana Você não vai dar Você é leve Vai 1, 2, 3 e Ai Pera gente Pera Meu absorvente saiu Vai 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 Isso foi isso A ver Ai 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 a porta tá falando A porta tá morta A porta Ela não tá morta Ai mas ouve Ela não tá morta Ela tá esmagada Tô quietinha vai Muito bem E agora Banho? Não Mas a gente tem que vender Calma A gente precisa botar ela aqui Até Gravatinha Abrir o meu envelope Então a gente precisa silenciá-la Hum hum Alguém tem uma meia? Minha meia da moranguim Não senhora Que o meu showdown Ele tem pessoal Da 21 Forever Querida Nem tem Uma dama net Não obrigada da meia Não me faça E pegar Não A melita nem tem A meia não A melita não vem Eu vou Eu vou pegar Não 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 a minha meia da moranguim Não Ai gente precisa fazer sacrifício Pode fazer sacrifício É que você me arde a minha meia da moranguim Não faça que eu estou com a cara Minha meia da moranguim Ai fiaba Toma Me enfia essa boca dela Será que se eu comer meia Eu cago algodão? Ai gente Ela não enfia isso logo Menos uma Menos uma Menos uma Ai esquece isso Olha Toda luta destrua isso Esquece isso Mas e o restante? O restante Eu e eu já tenho Uma ótima resposta Para essa pergunta Tem? É claro A lot of money A lot of money Better have Better have My money Get you get my money Money Moon Money Zen Meu mon Ner Terra é a mamãe Terra é a mamãe Sim, sim, compreendo E esses últimos nomes que eu te passei Você conseguiu localizar? Passo, compreendo E o exame deu positivo? Olha, eu tenho certeza que A gente conversa, viu? Então a minha desgraça é a internet estar completa? Não tem assim Você não pode continuar incentivando esse tipo de... Uma filha com um bando de loucos Uma mãe com meu marido Uma mãe terceira E agora? Ou um filho maluqueiro? Eu estou incentivando, Tana Tunes Estou? Olha aqui, meu querido A vida é fogueira e eu sou a Jona Dark Bom, não é bem assim, Tana Tense Você que está dramatizando demais Como é que é? Você tem me chamou de dramática? Olha só isso Olha, olha aqui Você que está tormenta? E se eu estiver dramatizando, qual o problema? Pô, problema nenhum, mas... Mais nada Sabe, a única pessoa que eu queria ver agora Desapareceu faz tempo Dona Hortência Ai, Júnior O único filho que eu fiz que prestou Porque o resto Eu queria ligar no 0800 no meu ventre Foi até a devolução Ele desapareceu Ah, de Tana Tunes, o Júnior Era o mais humano Mais inteligente Olha, talvez se você parasse de... Olha só Eu ainda acho Que ele ter dividido o ventre com o Carlos Alberto Fez toda a diferença Sabe? Tudo que era bom ficou do lado Do Júnior E tudo que era ruim ficou do outro Nem precisa dizer qual Olha, eu odeio ser... Olha que o senhor fala demais Isso tudo aqui Não é para uma advogagem simples não, tá bom? Receita o close Como eu estava dizendo Ai, o Júnior brilhava na escola Porque ainda ele sempre dava O número maior da calculadora Agora que o Carlos Alberto Que ele lá Dava uma dizia no periódico de 0 Não, Hortência Acho melhor a senhora ir descansar Podemos continuar nossa conversa amanhã? Olha aqui Eu quero saber quem é esse novo ser Eu quero saber já Olha, o senhor não está em condições Para decidir isso agora Doutor Antunes O senhor está fazendo um terreiro aqui Tá? O senhor acabou de invocar Mais uma entidade para minha casa E eu quero saber quem que é Agora Olha, o senhor não está em condições De saber disso Bom dia Sou o doutor Antunes Campino O advogado responsável De apoder A beira herança Do senhor Humberto Opa, é chique, senhor Você é uma chiqueza Que sou a Viener O que que é isso agora? Isso aqui é Laércio Meu nome é Laércio Pode me chamar de Laércio pescador Ou de Laércio Ou de pescador É assim que eu sou conhecido na casa Chico Bento está fazendo na minha casa Ah, riacha Outro enamorado, senhor Escuta aqui Você trouxe o papel Que a minha secretária pediu Correto? Correto Até para a morte de que Eu ia fazer outras coisas com ele Que me deu uns treme-treme Na barriga Uns negócios ruins Mas aí eu pensei Que esse negócio aqui Era importante Então eu não fiz nada Eu limpei com a mão Mesmo e lavia no rio Olha aqui o papel do senhor Antônio, o que que é isso? Me explica o que que está acontecendo Ô, Tren Ô, moça, vem cá O que que você quer? Você está namorado? Você vai ter uma cagada hoje? Mas que brincadeza é essa, garoto? Antônio, tira essa coisa da minha frente Ele não tem nada a ver com essa história Aí que você se engana Tem a ver sim Como assim? Me explica isso Sim, o senhor Laércio Ele tem tudo a ver Senhor? Agora eu estou todo, todo Ele chama até de senhor agora Antônio, me explica Por que que essa avobrinha do mato Tem alguma coisa a ver com o meu marido Escuta aqui Isso aqui é um exame de DNA Isso aqui comprova Que ele é filho biológico do seu marido Não, não Isso deve ter alguma coisa errada Não está certo, não sei Fala Fala que está errado Fala Não, não está errado Tudo foi feito pelos melhores Que foram melhores Se acalma Pronto Não tem mais nada de exame Está tudo errado Você pode ir embora Não tem nada a ver com a história Tá bom? É com esse senhor Olha só Ele não é meu filho do meu marido Tá bom? Queridinho Olha só É Tão uma olhada na sua fazenda Olha nas datas E sabe Já não tinha um boi nativa Quando sua mãe engravidou Entupida Essa menina chamou a minha mãe de vaca Eu quero processar ela derrogada Tenta ser acalmada Tenta ser acalmada Tenta entender que não é uma situação tão fácil para ela Olha a doença Tenta entender Porque o senhor Humberto sempre deixou claro Que foi negativo Você deu um filho para aquele escanto Sim Daqui a pouco é até um capeta filho dele, né? Calma, tem que ser acalmada Olha aqui É Escuta Não tem mais exame Você tá surdo? Escuta Olha só Só que o que acontece Que isso aqui é uma cópia A original está arquivada no meu Escuta Doutor Antunes Eu vou arquivar a minha mão na tua cara Ô doutor Por causa de que que o senhor meia tá assim? Bom, o marido dela No caso, o seu pai Ele deixou um testamento E uma lista com os nomes E na verdade Um só Para receber toda a herança Você é um dos candidatos Ô tregui pula Quer dizer que eu posso ficar rico? Isso é mioma do teu convôrio, ué Só por cima do meu cadáver, meu amor Só por cima do meu cadáver Nossa, essa mulher não gosta de vermelha, né doutor? Olha, é difícil ela gostar de alguém, viu? Bom, a Celina vai arrumar o quarto pra você Cozinheira! Cozinheira! Cozinheira, querida Dá pra você vir logo Minha a gente vai estar passando por muitas coisas essa semana E ela vai ficar mais pra frente Se ainda tem rugas, querida Vai, eu tô cozinhando um pouquinho, gente Cozinhando, arrumitando, querida Você perdeu isso aqui pra frente de férias? Cozinheira, arrumitando O que você quer dizer com isso, Eba? Eu quero dizer que eu não aguento mais Comer essa lavagem que você faz Parece que tá tendo, sei lá, uma filial com um chiqueiro, né? Menos de sucesso que vai abraçar mais, só juntar Pai, Juliana, só pra você saber Se eu quiser essa opinião de você Eu não tava querendo vender mundo pra conseguir a nota Mas eu não gosto da chefe Porque querendo uma coisa Eu consigo ir pro inferno, tá bom? Pra inferno mesmo, né? Parece que tá recebendo propina do diabo Pra dar isso pra gente comer Calma, calma Eu tô fazendo uma saca Porque é que eu estou assustando Toma Ai, não foi Que ela vem comigo, mamãe Ai, Deus, meu amei Calma, calma, calma Eu vou acabar com ela Eu vou acabar com ela Eu vou Não quero piada aí no momento, olha só, deixa eu dar para o meu fio! Acaba comendo, batido! Mas menina, brava-te! Ô Celina, dá uma bagunça isso aqui, Celina! Sabe? Ei, olha só essa bagunça, eu tenho que ir arrumar! Maravilha! Celina, vamos ver que está preguiçosa, que eu não falei quase essa merda não! Está estressada? O que você quer? Falei, mano! Só queria que você gostasse de mim, tá ligado? Pô, mal importante para o Carlos Alberto isso, tá ligado? Primeiramente, pega esse, tá ligado? E enfia na sua boca até você engolir e sumir com essa merda! Segundamente, não é que esse papinho de gostasse de mim não, que você está tudo errado começando pelo seu nome! Ih, tia! Não sou sua tia! Qual foi a sua mania de falar, tá ligado? Ai, você está ligado de novo! Cara, o que eu preciso fazer para você gostar de mim? Me dá dinheiro! Muito dinheiro! Não é pouco não! É, deixa eu ver! Me dá comida! Muita comida! Não é pouca não! Melhor! Me dá muito dinheiro e muita comida! Aí sim eu penso em gostar de você! Qual foi, tia? Que papo é esse? Você está querendo ser comprada? Ah, estou! E eu aceito crédito ou débito! Escuta aqui! O seu filho... Você está querendo ser escutada, meu amor? Liga do Fala que eu te escuto, tá bom? Qual foi? É sério, mano! Escuta o que eu tenho para falar! O seu filho é um cara muito massa, velho! Ele é mó maneiro! E a única coisa que ele está querendo é que a véia dele abençoe a nossa relação, mano! Aquele garoto só me deu desgosto! Só desgosto! E para piorar ainda, ele só me nem escolheu mulher, né? Cara, eu não sei, velho! Eu não te entendo! Qual que é, sei lá, esse teu ódio gratuito por mim? Eu não entendo! Olha só, queridinha! Eu estou cansada! Eu estou estressada! A sua cara me estressa! A sua presença me estressa! O seu cheiro está me irritando! Tem gente que quando a gente olha, a gente já pensa assim Vou odiar! Entendeu? É assim que funciona! Não! Não funciona assim, não! Não funciona! E você quer saber, velho? Eu também não gosto de você, não! Só que sabe que eu estou aqui? Eu estou aqui e estou me esforçando! Sabe por quê? Por causa do seu filho! É por isso que eu estou me esforçando! Queridinha, a sua presença está falando coisas ruins! Vamos fazer o seguinte! Eu falo o que você quiser para o Carlos Alberto e você me deixa em paz! Beleza? Então você vai fingir que apoia a gente? Vou! Vou fingir! Valeu! É nóis, tia! Ai, eu estou em pé! Não dá! Não dá! Não dá o quê, minha filha? Nossa, parece que eu estou no Egito! Quando me livre de uma praga, a outra aparece! Ai, que absurdo chamando sua mãe de praga! Ai, mãe, não vem me bancar de boazinha não! Que eu sei muito bem que isso era só isso aqui por causa da herança! Que absurdo! Que absurdo falar isso da sua mãe! A sua mãezinha que tanto te ama! Olha só! Se a senhora parar com esse fingimento, eu posso até pensar em chamar a parte da herança! Ufa! Então eu fiz esse fingimento do seu rabo! Não, mãe! Ah, Hortência, até parece que você nunca me viu falando essas coisas! Ah, vai procurar sarna na bunda pra coçar! É sério ficar sabendo caipira? Aquele jeve de chapéu! Claro que eu fiquei sabendo! Parece que ele é filho do Humberto, não é mesmo? Me diz, filha, você não sabe segurar seu homem, não? Mamãe, por favor! Sabe o que te incomoda em relação a mim? O quê? A sua inconveniência? Sua falta de amor? Sua falta de educação? O que mais? Não! Eu falo verdade! Isso incomoda as pessoas? Ah, mãe, eu tô cansada, não quero mais falar com você, eu tô cansada dessa inquisição, tá bom? Ah, minha filha, essas pessoas vão pegar o seu dinheiro e é isso que você quer? Não, claro que não, de jeito nenhum! Não precisamos agir! Mas o que a gente pode fazer? Ah, podemos tacar fogo em todo mundo e fugir! Mãe! Não? Não! Então, podemos tacar fogo no advogado e fugir? Onde você está com a cabeça? Então, podemos, podemos tacar fogo em nós mesmos e morrer! Ai, pelo amor de Deus! Minha filha, a única forma de não ver essa catástrofe acontecendo é o suicídio! Olha só! Eu até acho legal essa ideia de matar o circo de aberrações, mas não é a melhor solução, né? Deve ter outro jeito! Olha, eu tô cansada de fazer isso! Se quiser me tirar daqui, me demitir, me botar de objeto de fundo, eu ficaria super feliz! Mas enfim, dona Artência, a senhora tem que ver isso! Deve estar acontecendo alguma coisa! Deixa eu ver! Esse aqui? Minha bunda cresceu um pouco, não é mesmo? Eu vou tirar daqui e já vou tirar... Ai, meu cu! Oi gente, tudo bom contigo? Então se inscreve no canal, deixa o like e continua assistindo a minha série Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal Corta essa merda Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri